A LESP aprova a prorrogação de pagamento do IPVA para veículos novos durante a pandemia. Reportagem do Marcelo Matos. Quem comprou carro zero em São Paulo durante a pandemia do coronavírus teve a surpresa de receber uma multa de IPVA. O problema é que o Detran não operou no período e o proprietário ficou sem poder regularizar o imposto no prazo legal de 30 dias. A Jovem Pan levou o caso à Secretaria da Fazenda, que alegou o carregamento automático do sistema e prometeu uma alternativa jurídica para a questão. A saída passou pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados aprovaram o projeto do governador João Dória pela suspensão do IPVA de veículos novos durante a pandemia e situações emergenciais. A pasta da fazenda poderá agora estabelecer novos prazos para o imposto, explica a deputada líder do PSDB, Carla Morando. Opa Tempo e Detran encontram-se fechados para o atendimento presencial. As pessoas que adquirem um veículo não conseguem fazer o seu emplacamento, consequentemente não conseguem fazer o recolhimento do IPVA no prazo que é devido. Então, agora, com a aprovação, ele pode estar fazendo o recolhimento desse imposto a partir do momento em que tiver aí as portas abertas do Detran um pouco a tempo. O deputado Tiago Auríquio apresentou uma emenda pela prorrogação do pagamento do IPVA. Infelizmente, não foi acatado de ter um prolongamento no número de parcelas para o pagamento do IPVA e também uma prorrogação no prazo para as pessoas que precisam licenciar o seu veículo automotor. Em sessão extraordinária na Lespe, pelo ambiente virtual, o presidente Cauê Macris do PSDB registrou a aprovação do projeto por anonimidade, com 80 votos. O texto não dispensa o pagamento do IPVA, mas permite uma adequação à pandemia do coronavírus para veículos novos registrados nesse período.